Liberdade de expressão no Brasil é tema de discussão lá no Congresso americano. É, tem vídeo aqui de um monte de congressistas de direita, de esquerda, falando do Lula, do Alexandre de Moraes e até dos influenciadores bolsonaristas. Tem até um vídeo aqui que eu vou mostrar pra você, do Paulo Figueiredo se embaralhando todo na hora de responder uma pergunta. Tem vídeo também do CEO do Rumble falando que acha um absurdo o que tá acontecendo aqui. Então tem de tudo, tem de tudo. E depois de te mostrar o que tá acontecendo lá no Congresso dos Estados Unidos, eu vou te falar o que vai acontecer aqui no Brasil. Qual é a consequência disso pra você. Eu vou começar esse vídeo te dizendo o seguinte, por que que eles estão discutindo isso lá? Porque, pros Estados Unidos, é muito importante entender o que está acontecendo nas democracias ocidentais, tá? Por causa do reflexo no país deles, tá? Não vem você achar que, ah, não, pô, os caras estão muito preocupados com o Brasil. Eles são... Não é isso, não. Os caras querem saber como estão as democracias ao redor do globo, né, principalmente no mundo ocidental, e como isso pode virar tendência lá. Então vamos começar. Já dá o like aqui, se inscreve no canal. Quero lembrar, este final de semana, dia 18, temos Rio de Janeiro. Então você que é do Rio de Janeiro, vá no nosso Congresso. E dia 25, temos o Congresso lá na Bahia. Inclusive, parece que tem um rapaz que treina jiu-jitsu, um rapaz do núcleo lá. Nós vamos fazer uma lutinha, um rolinha lá, vai ser bem da hora. Beleza? Links aqui, ó, no comentário fixado. Vamos começar com uma deputada americana falando abertamente contra o Lula e o Alexandre de Moraes ao mesmo tempo. Ela foi bastante corajosa. Então vamos lá. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the chief justice of the Supreme Court called Alexandre de Moraes. Wow. E é mentira o que ela está falando? O que eu quero te dizer é o seguinte, a imagem para o resto do mundo, não só do Lula presidente, mas do que aconteceu também no 8 de janeiro e do que aconteceu com as decisões do Alexandre de Moraes estão reverberando no mundo inteiro. E claro que negativamente. Vamos lá. E aí o Eduardo Bolsonaro vai lá e coloca esse mesmo vídeo, tá? Do ponto de vista de alguém que está na plateia dessa senhora fazendo isso. E nós já vamos falar da turma deles, né? Nós já vamos falar sobre isso. Eu quero lembrar que nem a esquerda mundial está de acordo com as decisões do Alexandre de Moraes. A gente tem que ver, por exemplo, o próprio Glenn Greenwald, né? Que é da Vaza Jato, dizendo, olha, não, 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 o que eles estão fazendo aqui está errado. Os próprios veículos de imprensa internacionais falando, peraí, peraí, isso aqui já está passando dos limites. E aí, cara, o presidente do Comitê dos Direitos Humanos da Câmara também critica o Alexandre de Moraes. Dá uma olhada no vídeo dele. Since late 2022, Brazilians have been subject to grave human rights violations committed by Brazilian officials on a vast scale. Documented right violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, banning individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight disinformation and many violations of rule of law. The government of Brazil has pursued Brazilian journalists and it takes and political opponents in the United States of America as well. It has used Interpol, red notices, social intimidation, threats of legal action and extradition and according to one credible victim of transnational oppression and repression has sought to use the FBI as a carrier or conduit to its intimidation. Pausa aqui. Isso aqui ele deve estar falando diretamente do Alan dos Santos, o que infelizmente ele ocorre num erro, porque ele também não tem como saber todas as nuances do que acontece aqui no Brasil, mas, mas, como eu falei, olha a imagem que o Brasil está passando para o mundo. Vamos lá. We've been carried out with assistance from the electoral tribunal special advisory to combat this information. It acts as a ministry of truth, so called. In fact, the crackdown is largely in the name of one man. Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes in late January of 2023. The New York Times reported referring to Moraes. Quote, this is from the New York Times, using a broad interpretation of the court's powers, he has pushed to investigate and prosecute, as well as the silence on social media, anyone he deems a menace to Brazil's institutions. He has jailed people without trial for posting threats on social media, help sentence a sitting congressman to nearly nine years in prison for threatening the court, ordered raids on businessmen with little evidence of wrongdoing, suspended and elected governor from his job and unilaterally blocked dozens of accounts and thousands of posts on social media with virtually no transparency or room for appeal. and that's the New York Times article. Ou seja, o New York Times, que não é uma imprensa de extrema direita, não, inclusive eles estão muito mais à esquerda do que à direita. Eles mesmos estão dizendo, olha, isso aqui não é correto. O Sam Pransher aqui, Sampansher, o pessoal sempre Sampansher, ele até retuita, né, aqui dizendo que o republicano, Chris Smith, fez duras críticas Alexandre de Moraes, certo? E aí tem aqui o CEO da Rumble, do Rumble, denunciando uma suposta censura aqui no Brasil. Vamos ver o que ele fala. Esse aqui é um pouco mais longo, tem três minutos. ... ... ... ... ... . . . . . . Isso aqui, o que ele está dizendo? Basicamente, o que aconteceu aqui no Brasil com o Rumble, com o X, e o Rumble foi o mais incisivo ainda. Olha, na França eles quiseram fazer isso, a gente simplesmente desligou ali e falou, não, 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 a gente sai daqui. E falaram que fizeram a mesma coisa aqui no Brasil, e foi basicamente que o Elon Musk falou o que ia fazer. A gente já vai falar do Elon Musk, né? Vamos lá. Aqui ele está falando do Monarque, tá? Certos criadores. Vamos falar, é o Monarque ele está falando. . 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 Ou seja, o CEO da Rumble está, inclusive, subindo o tom. Está subindo o tom. Não, cara. Isso aqui é errado. Nós não aceitamos na França e não vamos aceitar no Brasil. Isso é totalitarismo. Só que aí tem um problema, amigo. Porque, aparentemente, você olha e fala, pô, que bom. Está vendo denúncias dos excessos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Talvez isso tenha repercussão. Só que, se você reparar bem, nesse vídeo mesmo, quem é que está atrás dele ali? Que eu vi, está o Gustavo Gair e a Bia Kicis, que não são defensores de liberdade de expressão, coisa nenhuma. Por quê? Porque quando o bolsonarismo proibiu o Danilo Gentili de entrar no Congresso, queria proibir o Danilo Gentili de entrar no Congresso, investigou ele porque ele falou mal do governo, queria proibir um filme dele de comédia, quando o bolsonarismo fez que fez até ter uma busca e apreensão na sede do MBL, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência de regularidade, tanto que também não acharam nada, quando prenderam dois doadores do MBL, aí esses caras, não, 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 vamos deixar lá. Então eles não são defensores. Mas, esses caras defenderam diretamente uma ditadura aqui no Brasil, que era a ditadura do Bolsonaro. ou você é a favor de liberdade de expressão, ou você é a favor de ditadura. Os dois não dá. E aí, meu irmão, olha só que constrangedor, né? Primeiro, tem um tweet aqui, provavelmente esse cara de esquerda, eu nem concordo com ele, não acho que ela tá lacrando, mas olha quando uma democrata, né? Uma congressista um pouco mais à esquerda, ela se coloca e também tem facilidade em apontar as contradições de quem está indo lá falar dos avanços do Alexandre de Moraes. Olha só, vamos lá. Above all, we should be working to advance our critical partnership with Brazil in a spirit of mutual respect. Unfortunately, the framing of this hearing, which I believe presents a distorted view of Brazilian democracy and provides a platform to those seeking to undermine it, does the opposite of that. Rather than strengthening our relationship, a hearing like this serves only to damage and undermine it. Brazil is a strong and vibrant democracy with a robust civil society and media, a multitude of political parties representing a huge political spectrum and an electoral system that is rightly considered to be one of the most secure and rapid in the world. Like all democracies, including right here in the United States, there are healthy debates to be had about aspects of the country's institutions. but I want to be clear. Internal politics and debates on constitutional and legal issues should be decided by the Brazilian people. Vamos lá. O que ela está dizendo aqui ela é contra isso. Ela fala, não, aqui nessa audiência aqui ela só vai esgarçar as relações e tarará. E aí, olha só que agonia. Eu acho que sim, o que está acontecendo no Brasil é algo que deve ser visto e discutido ao redor do mundo, inclusive na maior potência do mundo, na maior democracia do mundo que são os Estados Unidos, porque isso pode acontecer lá também. Só que, só que, as pessoas que foram lá insistir para que isso acontecesse, as pessoas que estão denunciando isso, são pessoas que de fato tentaram dar um golpe na democracia aqui do Brasil e que não são defensoras de liberdade de expressão. Então a gente fica nessa agonia, cara. Não, eu não concordo. Não, está tudo bem, deixa quieto, estamos numa democracia onde está tudo certo. Não. Mas eu também não concordo com as pessoas que foram lá denunciar. porque teve os erros dos dois lados. Teve de fato articulação de golpe de Estado aqui no Brasil. Teve de fato o 8 de janeiro. Teve de fato gente falando em rádio que tinha que ter guerra civil no Brasil. E teve de fato o avanço do judiciário onde não deveria, que são os abusos do Alexandre Morais, inclusive contra o Monarque, por exemplo, lá no Rumble. Vamos lá. Eles são representantes e o judiciário do Brasil. O Congresso dos Estados Unidos não é o fórum para isso. É isso. Não é uma contradição fácil de apontar. Ó, esses caras que estão dizendo aqui que são a favor de democracia, são contra a ditadura. Quando o Bolsonaro tentou implementar uma ditadura, que ele de fato tentou, ué, eu não vi eles virem reclamar aqui. É o que eu estou falando. As pessoas designadas para isso são altamente contraditórias. O que foi a hearing após o apoio do presidente Bolsonaro a coordenada tentativa para overthrowar o país democrático no dia 8, 2023? Isso nos traz a janvário 8 e os parais entre janvário 6, 2021 e janvário 8, 2023. Put simply, the janvário 8 attack, conducted in the manner it was, was clearly inspired by the janvário 6 attack. I believe we need more investigation of the connections between the two events and the role that individuals in the United States may have played in the coup attempt, including far-right public figures who used their platforms to, at a minimum, express support for a coup. E ela está errada? E ela está errada? Aí, o Paulo Figueiredo estava lá e uma congressista foi entrevistar ele, né? Uma democrata, Sidney Kamlager, Kamlager, é isso? Kamlager, é isso aqui? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Mr. Figueiredo, sim ou não? É verdade que você está atualmente sob investigação pela polícia brasileira pela sua role no ato de 8 de julho de janeiro? Não sei. Eu não recebi a nota proper. Obrigado. Vamos lá, reclamando. É verdade que um reporte oficial da polícia oferece evidência da sua participação em um grupo created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Ah, você não sabe. Você não sabe que você é acusado e que claramente há vídeos de você falando pra general ir dar golpe de Estado, pra falar, ó, pessoal, vamos na porta de tal general pressionar ele a fazer o que a gente quer. Tem que ter guerra civil no Brasil. Agora você não sabe. Não, não sei. Não sei. É, que é? Teve isso? Ok. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? It says nothing to do what we're discussing here. Ok, yes or no, please. This has nothing to do with what we're discussing here. Reclaim, I can ask. This is my hearing. Yes or no? With all the respect, I would hope to do respect what I've shown to the witness too. Moving on. With all the respect, respect for the witness and vice versa. Mr. Chair, vice versa. Vamos lá. É simples. Quem é esse homem aqui? Paulo Figueiredo. Ela faz uma breve pesquisa. Olha, o avô dele foi um ditador. Olha, ele tava passando pano pra ditadura que tava... Então, peraí, ó. Você tá defendendo a democracia? Você é muito a favor da liberdade de expressão? Você repudia a ditadura militar no Brasil que acabou com a liberdade de expressão? Que era do teu avô, inclusive? Você não precisa de uma grande pesquisa pra isso. Aí o cara fica... Inacreditável, cara. Então, dessa forma... Dessa forma... Aí eu vou trazer pra você o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer aqui no Brasil? Nada. Nada. Vou até te dizer. Você reparou que o Elon Musk tirou a mão, tirou o pé disso daí? Não, porque o Bolsonaro vai fazer uma live que o Elon Musk a primeira vez não deu. Nem lembro o que aconteceu. Realmente não deu. Aí marcou outro dia. Aí não, não, não. Putz, o Bolsonaro não conseguiu logar na... Não conseguiu logar na conta? Ele vai fazer uma live com o ex-presidente falou que ia fazer uma live com o dono da plataforma. Aí ele não consegue logar na plataforma do cara. Para, vai. No space que o... No space que o Elon Musk fez, quando perguntaram pra ele mas e aí, cara? O que você vai fazer? Bom, milagrosamente caiu a conexão. É aquilo que eu falei no vídeo antes, cara. Não vai acontecer nada. O Musk pegou, viu isso daí, colocou a opinião dele, deu uma mexida ali no... Bateu a massa do bolo, né? Falou, ó, o ex é contra isso aqui, ó, a liberdade de expressão, tal, tamo junto. E ó, um abraço. Vou aqui brincar com mais outras coisas. Deixa os cucarate aí. É isso, velho, tá? Não achem que tem salvador da pátria aqui, não. Então, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Nada. É só um monte de congressista brasileiro, pago com o nosso dinheiro, indo viajar lá pra fingir que tá lutando por alguma coisa. Enquanto, inclusive, o Rio Grande do Sul, assim, agoniza na maior tragédia da sua história. Um abraço. Vamos questionar tudo.